Foi suspensa a reintegração de posse determinada pela justiça que seria feita esta manhã em uma área na zona sul de Porto Alegre. O proprietário do terreno não cumpriu o acordo para dar seguimento à ação. Cedo da manhã, um efetivo da Brigada Militar esteve no terreno no bairro Aberta dos Morros para cumprir com a determinação da justiça. A área é particular. O terreno estava vazio, estava juntando mato, tinha gente que vinha usar drogas. O terreno de 10 hectares foi ocupado pela primeira vez há um ano, mas poucos dias depois as pessoas tiveram que deixar o local. Não deu para a gente ficar, em três dias eles conseguiram nos tirar, a gente não tinha experiência nenhuma também. Foi então que cerca de 300 famílias formaram uma cooperativa e voltaram há quase dois meses a se instalar aqui neste local. Mas agora elas veem a história se repetir. A notícia da desocupação trouxe mais preocupação para a dona Arminda, que há pouco tempo construiu sua casa. E a gente precisa, a gente só quer um pedacinho de terra, né, para ficar. É isso aí. Mas ela e a família ganharam mais tempo. A ação foi interrompida porque o proprietário do terreno não cumpriu com a sua parte. Ele deveria providenciar caminhões e também pessoas para retirar esse material. O proprietário não providenciou, a Brigada Militar estava junto com o oficial de justiça, deu das sete horas da manhã. Foi por volta das oito e dez da manhã que o proprietário compareceu com apenas um caminhão, que não seria necessário, não teria como, todo aquele material foi no caminhão. Por isso que não foi realizado a reintegração de posse. Representantes dos moradores vão analisar com o advogado da associação o que fazer para garantir permanência na área. E já os ocupantes do terreno da antiga fábrica Ave Pau também terão que sair da área. A desocupação foi determinada pela justiça hoje. Enquanto a reintegração não acontece, a Defensoria Pública tenta achar uma solução para as famílias. Segundo a Defensoria Pública do Estado, faltam em Porto Alegre cerca de 50 mil moradias. Parte delas para abrigar as 850 famílias que ocuparam esta área de 10 hectares no início do mês. Hoje a justiça concedeu a reintegração de posse para a empresa que está negociando o terreno. O advogado das famílias vai pedir o adiamento da ação de reintegração. O que nós buscamos agora é uma solução negociada, que contemple o interesse dessas famílias que lá estão. Sem que haja um trauma social com o ingresso da brigada, com a violência, com a avaria dos poucos objetos que as pessoas têm. As famílias dizem que concordam em sair do terreno desde que sejam encaminhadas para um outro assentamento. Mas até agora nem a Prefeitura de Porto Alegre nem o governo do Estado sinalizaram com outro local. O grupo de trabalho coordenado pela Defensoria Pública já se reuniu duas vezes e também não achou uma solução. Uma nova reunião está marcada com a Prefeitura para sexta-feira. Parte dos ocupantes do terreno está cadastrada no Programa Integrado Socioambiental, o PISA, que prevê realocar 1.700 famílias. Mas até agora só 800 foram atendidas. A Defensora Pública diz que não é possível esperar pela construção do restante das casas. Nós temos a obra de canalização que anda mais rapidamente do que a obra para a construção das moradias. Então essas pessoas ali que estão tendo que ser removidas para a obra, elas terão que ficar em algum local, residindo em algum local, até que as suas casas fiquem prontas. Então por mais rápido que seja esse projeto habitacional, ele não vai abarcar uma decisão judicial que está com liminagem a deferida. Do Poder Público nós esperamos que eles executem as políticas públicas habitacionais. Há possibilidade de ter algum projeto para incluir essas famílias ou então a criação de um projeto específico para essas famílias. Há linhas de crédito para isso. Começa amanhã, em Santana do Livramento, o primeiro festival binacional de enogastronomia e produtos do Pampa. O evento é uma ação promovida pelo calendário de integração cultural Brasil e Uruguai. Destino do turismo de compras, a cidade de Santana do Livramento, na fronteira com Uruguai, está pronta para receber os apreciadores da boa comida pampiana e de vinhos da região. O festival também vai colocar na mesa o melhor da culinária do país vizinho. Na verdade, isso engloba principalmente, eu acho que é a valorização dessa integração das duas culturas. Esse caldeirão, né, efervescente de miscigenação cultural, eu acho que esse é outro polo, né, essa valorização de que nós temos essa relação de irmandade. E acho que essa troca de convivência para valorizar o turismo através desses processos de integração é também um dos objetivos fundamentais desse festival. A Agatha é uma das chefes de cozinha que vai estar no festival. A gente tem uma estética do frio, a lógica do funcionamento do pampa, das formas de produzir, de preparar o alimento, que são muito semelhantes entre os três países. Os assados, o uso da lenha, além, claro, também do uso da ovelha, do papel da ovelha dentro da gastronomia, tanto gaúcho, Uruguai, Argentina. Então, a gente tem muito mais relação do que a gente imagina, na verdade. Convidar os turistas, afinal, é um passeio bom para todos os sentidos. Uma das descobertas para o turista vai ser o próprio circuito de pratos e vinhos da campanha, que restaurantes do Uruguai e restaurantes de Santana de Livramento estão participando desse circuito oferecendo um combo de um prato que valorize a produção da fronteira e um vinho harmonizado com aquele prato relacionado também à produção local. Espero que isso seja o primeiro passo para o despertar do turista para esta região. E a segunda edição do Festival de Rádios Públicas do Estado, realizado pela FM Cultura, em parceria com rádios universitárias, já tem vencedores. As canções premiadas serão veiculadas de 1º a 31 de agosto na programação das emissoras participantes do evento. A melhor música escolhida pelo voto popular foi Negozé, de Luana Bonfim. No total, foram premiadas seis categorias, além de uma menção honrosa. Você acessa a lista completa dos vencedores no site da FM Cultura. E 12 monumentos do Parque da Redenção, em Porto Alegre, serão restaurados. A Prefeitura assinou um termo de cooperação com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado, que vai realizar a recuperação das obras. Conservar os monumentos em parques e praças da cidade ainda é um desafio, pois além da deterioração natural, por estarem ao ar livre, muitos deles são quebrados de forma proposital. Para amenizar o problema, a Prefeitura da capital buscou uma parceria com a iniciativa privada. Nós, do Sinduscom, estamos fazendo a parte do pragmatismo. Ou seja, precisamos encontrar investidores, a gente teve essa ideia de colaborar com a cidade. Nós entendemos que trabalhamos e vivemos em Porto Alegre, nós precisamos de uma cidade mais bonita, culturalmente rica e limpa. Muitos monumentos em Porto Alegre encontram-se pichados, com peças quebradas e sem placas de identificação. Até o final do ano, 12 deles no Parque da Redenção serão restaurados. O investimento é de R$ 250 mil. Os andames estarão no parque a partir do dia 20 de agosto. Se espera que até o final de novembro estarão eles todos recuperados e restaurados. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Jornal da TVE.